Salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso detonado de Sprinter Cell 1. Nesse detonado, eu estou completando todas as missões sendo 100% furtivo e também estou completando essas missões jogando na dificuldade mais difícil, a dificuldade hard. Beleza? Deixem um like no vídeo caso vocês gostarem do vídeo e se inscrevam no canal caso vocês tenham gostado do conteúdo do canal e tenham gostado também dos vídeos do detonado, beleza? Então, vamos nessa! Ok? Vamos começar aqui mais uma missão do detonado. Essa daqui é a penúltima missão do modo história, então vamos lá? Começando aqui, vocês venham para trás, vocês vão pegar a sua arma e vão atirar nessa luz aqui, beleza? Após isso, vamos abrir a porta, vamos nos agachar e passar por aqui, por onde eu estou passando para a gente subir em uma escada para ir para uma nova área, beleza? Beleza, subi pelas escadas, vamos nos agachar aqui, vamos ativar a visão noturna e vamos subir nesse sofá aqui, porque vai passar um inimigo aqui na nossa frente e então eu recomendo que vocês fiquem aqui para esse cara não nos ver. Vocês percebem que ele usa uma lanterna, então fiquem bem aqui onde eu estou, assim ele não vai ver a gente, beleza? E não se mexam, tá? Beleza, ele passou, a gente pode vir aqui bem devagar, bem devagar mesmo, para ele não ouvir a gente. Após a gente passar por ele, vamos subir aqui nesse cano e depois ir pela corda. Ok, vamos prosseguir por aqui. Bom, vocês podem perceber que tem uma sombra, vamos esperar esse cara começar a andar. Beleza, ele começou a andar, a gente pode ir. E eu tenho que dizer para vocês que depois dessa missão aqui vai voltar só a próxima missão, que é a missão final, porém, como eu já disse antes, eu acho que eu já disse antes aqui no detonado, vai ter as missões extras, né? Vai ter três missões extras que a gente vai conseguir fazer depois que a gente zera o jogo. Então vai ter essa missão, mais quatro missões, mais quatro vídeos e aí a gente finaliza com o detonado. Tá, vamos subir aqui. E já vou deixar aqui equipado o meu Wing Air Foil Round, que a gente vai precisar usar. Tela de carregamento. Checkpoint, não vou salvar. Vamos continuar aqui. Vamos grudar aqui na parede. E como vocês podem perceber, tem uma torreta ali atrás da gente e uma área que a gente vai chegar daqui a pouco. Vamos descer aqui pelo cano. E aqui é o seguinte, a gente vai encostar aqui nessa parede e vai ter três inimigos aqui. Vai ter dois no nosso lado e um aqui na nossa frente. O que a gente tem que fazer? A gente tem que esperar esses dois caras para a gente conversar para a gente derrubar isso aqui com um anel. Beleza, eles pararam de conversar e a gente derruba ele. Vamos equipar aqui a nossa Diversion Camera e vamos jogar ela em direção àquela porta ali. Recomendo que vocês fiquem bem na sombra para esses caras não verem a gente. Caso eles vejam a gente, a gente pode entrar em vários problemas. Então fiquem espertos. Vamos esperar esses dois caras aqui se aproximarem para a gente soltar o gás. Esperem um pouco, venham por trás deles e derrubem eles. Ok. Vamos abrir aqui essa porta e mexer naquele computador que está lá dentro que é o nosso objetivo principal. E bom, repetindo, né? Vocês precisam esperar que esses dois caras que estavam lá do nosso lado pararem de conversar para a gente conseguir usar o Wing Air Force no cara da nossa frente para a gente conseguir derrubar ele sem ser alertado. Bom, eu estou destruindo aqui esses computadores para fazer uma escuridão aqui para ninguém ver esses corpos porque essa daqui é mais uma missão que eu recomendo vocês esconderem bem os corpos que vocês forem derrubar para ninguém ver a gente. Vamos passar aqui pela porta Mais um checkpoint, não vou salvar E aqui eu recomendo que vocês venham bem devagar porque vai ter alguns inimigos lá em cima então eu recomendo que vocês passem bem devagar por aqui para vocês não serem ouvidos. A gente anda e fica mais ou menos aqui onde eu estou chegando. Vocês podem notar que tem um inimigo ali e o outro andando. Vamos esperar aquele cara que está andando parar de andar a gente pula e chama a atenção dos dois. Fiquem aqui e esperem por um tempo. Beleza. Um cara passou e o outro também se virou então a gente pode subir apagar essa luz e esperar mais um pouco. Aquele cara que está na nossa frente vai voltar a andar e quando ele for andar a gente passa junto. Então ele começou a andar vamos vir bem devagar para cá e vocês vão ficar encostados nessa parede aqui nesse local onde eu vou ficar. Fiquem encostados bem aqui onde eu estou onde eu estou aqui encostado agora porque vai ser o lugar perfeito para a gente ficar aqui porque vai passar esse cara aqui na nossa frente agora que está passando e depois que ele passar a gente pode sair da parede e ir para frente. Fiquem bem ali onde eu fiquei fiquem tranquilos que vocês não vão ser vistos. Beleza. Vamos entrar aqui pela porta. Depois que a gente passar a gente vai equipar nosso optic cable que a gente vai precisar usar ele. essa parte aqui é uma parte muito importante que eu vou falar algumas coisas para vocês. Bom, vocês percebem que tem dois caras esse daí vai abrir a porta o que acontece? Nessa missão aqui para a gente conseguir abrir as portas que tem esses códigos aí a gente precisa usar a nossa visão de calor. O que acontece? Com a nossa visão de calor a gente precisa ver os botões que foram apertados e a gente precisa através do calor desses botões que foram apertados a gente apertar eles na ordem certa. Então, como vocês podem ver aqui os botões 1, 3, 4 e 6 foram apertados porém a gente precisa apertar eles na ordem certa. Mas já que eu já treinei essa missão aqui e já sei todos os códigos das portas então eu vou passar aqui para vocês sem muito problema. Então aqui o código é 1, 4, 3, 6 e isso vale para o resto de todas as portas aqui nessa missão. Porém, como já falei anteriormente eu já fiz essa missão eu já salvei todos os códigos anotei aqui então vai ficar muito mais fácil para vocês passarem sem precisar ter que memorizar o esquema do calor dos botões então fiquem tranquilos. Vai ter uma torreta e um cara lá quando a torreta se virar vocês punam aqui vocês grudam aqui na parede e vamos utilizar o nosso choque para derrubar o cara lá embaixo. beleza, derrubei agora vamos cair aqui e vamos desativar essa torreta aqui logo após isso vocês vão destruir essa luz aqui que eu vou destruir agora e aquela lá em cima que está fazendo mais efeito o que vai acontecer a gente vai chamar a atenção de um cara ele vai descer as escadas e quando for descer as escadas a gente derruba ele que é aquele cara lá que está descendo aqui agora que parou peça da estátua. Aí, peguei. Então vamos trazer ele aqui e vamos deixar ele bem aqui. Nessa parte eu recomendo que vocês destruam todas as luzes dessa área então peguem a pistola e o seu rifle e destruam todas as luzes aqui desse local. E não se preocupe em relação à munição das armas porque na parte final da missão a gente vai encontrar munição para essas duas armas então fiquem bem tranquilos em relação as balas então podem atirar à vontade destruam esses holofotes aqui porque vai ser muito importante mais pra frente porque a gente vai precisar passar por cima e aí e aí e aí e aí Beleza, destruí tudo Vamos destruir aqueles lustres ali Eu vou destruir dois Que a gente precisa também destruir Beleza, tá bom Aquele terceiro eu não vou destruir Aquele terceiro eu vou deixar aceso porque Eu vou precisar de qualidade pra gente Pra eu conseguir ver Os inimigos que vão passar por ali Porque a gente vai precisar derrubar mais inimigos em breve Então vamos subir aqui Pra gente conseguir ir lá pra cima Que a gente vai derrubar Alguns inimigos que vão aparecer ali Beleza, subi no vaso E agora eu sobo aqui Agora eu vou desativar mais uma torreta Eu vou deixar equipada aqui a minha Diversion Camera Aí eu desativei E agora eu uso a Diversion Camera Pra jogar bem ali onde eu tô mirando Onde tá iluminado Vamos apertar aqui o B Pra chamar a atenção desses caras Depois que a chamada são desses caras A gente solta o gás Depois corre em direção deles E derruba eles Tá, um já chegou Vamos esperar o outro chegar E beleza Novamente eu recomendo que vocês aqui Esperem que o gás saia Antes que vocês venham pra cima E ataque eles Porque Caso vocês soltem o gás E vocês forem pra cima na mesma hora Vocês vão tomar dano do gás Então Eu recomendo que vocês Deixem o efeito do gás passar um pouco Pra vocês depois irem pra cima Pra derrubar esses dois inimigos aqui Tchau Vou deixar desmã aqui Aqui sim, ó, aqui tá bem escuro Aqui não dá pra ver ninguém Então vou deixar desmã aqui Vou pegar aqui outro, esse corpo aqui E deixar no mesmo lugar que eu deixei o outro Ok Agora a gente vai precisar pular em uma corda que tem aqui em cima Nesse cano aqui no caso Pra gente conseguir prosseguir Beleza, vamos prosseguir aqui E naquele local que tá bem iluminado com aquelas três luzes Vai aparecer dois inimigos E um deles vai suspeitar algo suspeito, né Porque a gente destruiu todas as luzes E ele vai aqui pra baixo Ele vai vir aqui pra baixo Mas a gente não vai ser visto porque a gente destruiu tudo E a gente tá bem assim disfarçado no escuro Então Fiquem tranquilos Aquele cara ali Que é esse cara aqui de boina vermelha, né Ó A gente suspeitou alguma coisa E ele vai vir aqui pra baixo Pra ver o que aconteceu Mas como eu já disse antes Ele não vai ver a gente Porque a gente destruiu tudo Tá bem escuro aqui E tão de boa E aí E aí Beleza, ele tá voltando para as escadas, né? Já tá sumindo. Vamos esperar ele voltar para a posição de antes. Ok, ele voltou. Ele vai abrir a porta com o reconhecimento facial dele. E o que acontece? A gente vai precisar usar ele para a gente conseguir abrir a porta novamente. E aí depois a gente vai derrubar esses dois caras aí. E após isso a gente vai seguir para mais uma área aqui da fase, que é, se não me engano, a penúltima área. Vamos esperar. Já podemos ir. Novamente, né, para vocês caírem sem fazer muito barulho, vocês apertam o triângulo ou o Y e mantenham segurados o B ou o círculo, né? Mantenham pressionados o B ou o círculo para vocês caírem agachados igual eu fiz aqui. Beleza, agarrei o cara. E agora vamos usar o reconhecimento facial dele para a gente conseguir abrir a porta. Na verdade, acho que não é reconhecimento facial, é através dos olhos mesmo. Enfim, agora a gente vai derrubar esse cara aqui. Beleza? Vamos passar aqui bem devagar e vamos derrubar mais um inimigo que tá aqui na nossa frente. Aê, peguei. Aê, derrubei. Vamos pegar esse corpo aqui que a gente derrubou antes. Vamos deixar esses dois caras dentro da sala, né? Não se preocupe, não precisa desabilitar aquela torreta ali. Vamos deixar aquela torreta em paz. Vamos destruir essa luz aqui. E vamos pegar algumas informações no computador. Ok, vamos destruir o computador. E beleza. Vamos agora prosseguir para mais uma área aqui da fase, né? Que a gente tem que pular pela janela. Tela de carregamento. Checkpoint, não vou salvar de novo. Vamos lá. Pegar aqui o nosso choque. O que você vai ter que fazer aqui é o seguinte, ó. Vai ter um inimigo lá no fundo e vocês vão mirar bem lá em cima onde tá aquele negócio vermelho. Porque vocês mirando lá em cima, vocês conseguem acertar o cara com choque. Após vocês acertarem o cara com choque, vocês vão ver que vocês vão ser, digamos assim, vão ouvir algo suspeito. Então vocês corram pra trás. Após isso, a gente vai bem devagar aqui, ó. Porque a gente vai ter que chamar a atenção de um cachorro que tá aqui do lado. Que a gente vai derrubar o cachorro e o cara que vai tá com ele, né? Que é um guarda. Que vocês podem ver aí, ó. Tá vindo um cara. E tem um cachorro vindo também, ó. Ó, tá ali o cachorro, ó. Vamos esperar ele vir. O cachorro vai notar algum suspeito. Aí, beleza, a gente vem pra trás. Vamos ficar bem aqui pra ver se o cachorro tá vindo. Beleza, ele tá vindo, a gente vem aqui bem pro fundo, a gente tá escuro. E com o nosso Ring Air Foil Round equipados, vamos derrubar o cachorro e vamos derrubar o cara que tá vindo junto com ele. Então, vamos esperar o cara vir. Aí, de ver, eu já posso derrubar esse cachorro aqui. Beleza? E agora eu uso o Ring Air Foil pra jogar nesse cara, corram em direção a ele, peguem ele e derrubem ele, beleza? Bom, eu vou levar ele aqui bem pro fundo, porque aqui vai ser um local muito legal pra deixar ele, porque ninguém vai ver ele. E eu já peço desculpas aqui pra vocês, caso vocês não estejam entendendo o que eu tô falando, né? Como eu já disse antes, eu não tenho muita experiência com gameplay comentada, então... Estou melhorando o meu comentário ao vivo. Tá, vamos esperar aquele cara que tá lá no fundo começar a andar, e quando ele for andar pra frente, a gente anda pelas sombras, e depois a gente passa em direção a uma porta. Beleza? Ele começou a andar, a gente vem pra cá, ó, por onde eu tô indo, que ele não vai nos ver. Aquele cara que a gente derrubou primeiro com o choque tá muito bem escondido, porque ele tá na sombra, então... Usem essa estratégia que eu usei. Bom, aqui vai ter um inimigo e uma câmera de segurança, então eu recomendo que vocês peguem o choque. Aqui. Vamos ver se eu consigo acertar daqui. Não consegui. Enfim, eu vou chamar a atenção desse cara aqui. Aí, eu consegui chamar a atenção dele. E eu vou acertar o choque agora nele, né? Eu não consegui acertar antes, porque tava muito longe, então... Agora eu vou conseguir, porque ele vai vir aqui na minha frente. E beleza, consegui. Vamos destruir aqui essa câmera. Aí, beleza, consegui. Agora vamos destruir essa luz aqui. Beleza. Vou pegar esse corpo aqui e deixar um pouco mais no escuro. Checkpoint, não vou salvar. E daqui pra frente aparece mais daquelas portas que eu falei antes pra vocês, que vocês precisam usar. A sua visão de calor pra vocês conseguirem ver os botões que foram apertados pra gente conseguir abrir as portas. Mas como eu já disse antes, eu já tenho o código das portas, então fiquem tranquilos. Esperar esse cara passar aí. Ele já tá abrindo uma porta aqui pra gente. Ok, ele passou, a gente pode pular aqui. E vamos seguir em direção à porta. Bom, o código dessa porta aqui é 9753. Vamos abrir aqui. Mais um checkpoint, não vou salvar não. E venham bem devagar e peguem esse cara aqui. Ok, peguei ele. E como vocês podem ver, tem duas munições em cada mesa. Uma é pra pistola e a outra é pro rifle. Como eu já disse antes, não se preocupe com a munição naquela parte lá das luzes, porque nessa área aqui vocês conseguem recuperar. Vai ter também o kit de vida caso vocês precisem. Bom, vai ter uma câmera aqui do lado, mas primeiro eu vou desligar essa luz. Vamos esperar esse cara andar. Daí vocês venham aqui e destruam a câmera que tá aqui nessa parede. Aí, destruí. Vamos voltar pra cá. Aqui agora a gente vai equipar a nossa Diversion Camera. Vamos jogar em direção à parede. Depois disso a gente vai derrubar o cara que vai vir. Como vocês podem ver, tá vindo um cara aqui em direção a nós. E a gente vai usar a nossa Diversion Camera pra derrubar ele. Então, eu recomendo que vocês venham aqui pro escuro, pra vocês não serem vistos. E aí, tá bem aqui, ó. Eu vou esperar ele começar a andar. Quando ele começar a andar a gente joga. Beleza, ele virou. Agora nós podemos jogar aqui, ó. Beleza. Aperte um B ou C pra você chamar a atenção dele, beleza? Espera aí vir um pouco mais pra frente, em direção à câmera. Aí, beleza. Já posso jogar. Esperar um pouco o gás passar pra gente não levar dano. E beleza, consegui derrubar ele. Vamos voltar, porque a gente vai chamar a atenção daquele cara lá da frente. Vamos pegar aqui a nossa Diversion Camera e jogar novamente aqui na parede. E é só esperar esse cara vir aqui pra frente, né. Chamei a atenção dele com um barulho. Bom, infelizmente não consegui acertar direito o gás nele, mas pra minha sorte ainda tenho mais uma câmera aqui. Vamos jogar aqui. E dessa vez, consegui jogar o gás nele, né. E agora eu vou conseguir derrubar ele. Peguei ele aqui. Ok. Infelizmente, aquela segunda câmera ali eu fiz errado, né. Eu joguei o gás no momento errado, mas... A minha sorte é que eu tinha mais uma câmera disponível na minha arma, então... Recomendo que vocês não errem. Quando vocês forem soltar o gás. Então fica a dica aí. Bom, agora a gente vai vir pra cá. Vamos desligar aqui essa luz, vamos destruir ela. Que vai ter mais uma câmera de segurança pra gente destruir aí bem aqui do nosso lado, ó. Tá aqui ela. Vamos destruir ela pra gente conseguir prosseguir com a fase. Beleza, vamos lá. Vem um pra cá. Subou um aqui. E depois sumou aqui novamente. E pronto. Vamos equipar aqui o nosso rifle que a gente vai precisar usar ele. E com o nosso rifle equipado, a gente vai tirando aqui de tanque de combustível pra gente destruir esses dois caminhões aí. Então venham até aqui onde eu estou indo. E com o rifle equipado, vocês miram bem ali no tanque, atirem e beleza. Aí, consegui. Ok, após isso a gente desce. A gente vai abrir esse local aqui pra gente descer pra uma escada. Pra gente seguir pra última área da fase. Checkpoint, não vou salvar. E como vocês podem ver, essa missão aqui não é muito difícil. Só a parte dos códigos mesmo que eu estou facilitando aqui pra vocês. Bom, peguem o choque aqui e usem o choque pra derrubar esse cara aqui da frente. Aí, eu consegui. E beleza. Após isso, daqui pra frente é bem fácil, né? Vai ter mais algumas portas que a gente vai precisar abrir com os códigos aqui que eu vou passar pra vocês. E já era. Vamos esperar o inimigo lá da frente aparecer. E aí, beleza apareceu. Ok, depois que ele conversar aí no rádio, a gente vai precisar seguir ele, né? Porque ele vai nos levar até o general que a gente precisa eliminar. Então, vamos esperar ele começar a correr. Fiquem bem aqui, que ele vai abrir aquela porta. Depois que ele abrir a porta, a porta vai se fechar. E daí, vai ter mais um código que eu vou passar aqui pra vocês. Beleza, a porta fechou. E o código aqui dessa porta é 1456. Então, vamos lá, 1456. Ok. Consegui aqui, consegui abrir a porta. E vamos aqui usar o elevador. Depois disso, vai ter mais duas portas que a gente vai precisar abrir. E daí, a gente chega no general que a gente precisa eliminar. Ok, beleza. Vamos usar aqui o elevador pra subir. Novamente, aquele cara tá lá na frente. Ele abriu mais uma porta. E o código aqui dessa porta é 1834. 1834, beleza. Passar por aqui. E essa última porta, o código é 7921. E beleza. E aqui vai estar o nosso último alvo aqui na missão. Vamos bem devagar aqui. Mais um checkpoint que eu não vou salvar. Venham bem devagar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou tirar o meu próprio. Não no rosto. Você é americano. Você é a causa de todas as minhas sorrisas, sim? Talvez você me faça o favor de me matar. Ok. Após isso, vocês venham pra cá, por onde eu tô indo. Porque ele vai pegar um revólver e vai começar a atirar. Depois que ele atirar, a gente corre por trás dele, agarra ele e a gente vai interrogar ele pra depois usar o computador. Beleza, ele atirou. Então vamos correr aqui bem por trás dele. E beleza, peguei ele. Agora vamos interrogar ele. Eu vou enxerar o computador do seu computador, e você vai me ajudar. Go para a hell! Você não pode fazer um morto em qualquer coisa. Você não está morto ainda. O resto da vida é tudo que você tem, e o que é doloroso que é, depende da sua cooperação. Minha vida estava sofrendo muito antes de você chegar aqui. Faça o seu pior. Vamos lá. Onde o Nicolás se morreu para? Eu não sei. Eu não me importo. E beleza, conseguimos. Bom, vai começar a explodir tudo, então... Vocês venham por aqui por onde eu estou indo. Venham pra cá, a gente vai precisar passar por essa porta aqui na frente. Tomem cuidado com as explosões, né? Lógico, pra vocês não tomarem dano. Venham bem suave pra cá. Passem no meio dessa cortina aqui que está pegando fogo. Aí, vamos passar por aqui. Descer aqui, abrir a janela e depois concluir a missão. E bom, conseguimos completar aqui a nossa penúltima missão do jogo. Deixem o seu gostei aí no vídeo, caso vocês tenham gostado do vídeo, né? Caso vocês tenham gostado das dicas que eu dei aqui pra vocês nessa missão. E se inscrevam no canal, caso vocês tenham gostado do conteúdo do canal, beleza? Faltam mais quatro missões pra gente finalizar aqui com o nosso Detonado. Mais quatro missões a gente finaliza o Splinter Cell 1. E como eu já disse antes, eu pretendo trazer o Splinter Cell Pandora Tomorrow. E o Chaos Theory. E também o Double Agent. Enfim, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo do começo ao fim. E nos vemos no próximo vídeo do Detonado, beleza? Então, até o próximo vídeo do nosso Detonado e... Falou!